Olá, eu sou a Jê Guraki e hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre torcicô. Quem nunca dormiu de mau jeito, passou um dia anterior com essa região tensa e de repente acordou sem a movimentação ou quando você movimenta você sente dor. Eu já e talvez isso tenha acontecido com você hoje, mas não se preocupe, eu quero te ensinar hoje um exercício que ele é mágico, ele é muito legal para te ajudar para essa região. É um exercício onde você não vai mexer especificamente com o pescoço. Inclusive, eu não posso deixar de falar que sim, essa dor persistir é muito importante que você procure ajuda. Eu comecei esse vídeo falando que essa dor poderia ter sido de você durar em mal, né? E isso é muito comum, bem como quem passa muitas horas, por exemplo, no computador ou no celular num dia e no outro dia acorda com esse desconforto. Mas essa dor também pode ser uma hernia de disco, isso pode ser outras coisas. Então, eu te convido a prestar atenção e se essa dor persistir, procurar ajuda médica. Mas vamos para o exercício? Eu deixei uma almofadinha aqui do lado para mim e vou lhe convidar para você deitar de lado com bastante cuidado. Olha que interessante aqui, essa almofada, ela atende uma necessidade, nos dias que a gente está com dor no pescoço, que é da cabeça ficar na mesma linha da minha coluna, do restante da coluna. Poderia até colocar o braço aqui embaixo, se isso me traz mais conforto. caso você não tenha a opção da mão ajuda, mas a gente acaba ficando com a cabeça sempre um pouquinho mais baixa e às vezes você vai ter que fazer um certo esforço com a mão para sustentar. Mas a almofada, a travesseira, tudo isso pode te ajudar. O exercício é muito simples. A gente vai subir braço, apontando o teto e vai começar o desenho de um caracol de um espiral lá no teto e vai enfriando aos poucos. A cada volta, você vai aumentar esse ciclo. Até o momento, esse ciclo não ser mais no teto e sim nas paredes bonitas que você está. Se você tem tempo, capricha, não tenha pressa para desenhar. E nesse momento, não é só o meu braço caindo. Olha o que está acontecendo com o meu ombro. Ele está vindo à frente, ele está indo lá para trás e, se eu mexer diretamente no pescoço, eu vou estar soltando, liberando músculos no próprio dedo. Agora, eu vou voltar no sentido oposto. De novo, com muita calma, com muita tranquilidade e, de repente, essa região está bem sensível, eu vou fazendo esse desenho de espiral e, agora, de fora para dentro. Até o momento. Meu braço está desenhando o lado. Eu vou fazer, aqui nesse vídeo, somente para um lado. Mas, eu recomendo que você faça esse exercício, primeiro, no lado que tem mais movimentação. E depois, se essa região estiver mais aquecida, seu corpo estiver mais solto, você vai para o lado que é mais complicadinho, que está com a dor, que está rígido ou travado nesse dia. Se você fizer esse exercício e, se você gostar, se ele trouxe resultados, comenta nesse vídeo ou também me conta se não, não resolveu, não me ajudou, tá bom? A sua opinião é importante sempre para a gente evoluir e ter ideias para construir vídeos interessantes nesse canal. Beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.